Primeiro compasso, nós vamos fazer o acorde de Dó com o sétimo maior, né? Dedo 3 na quinta corda, terceira casa, dedo 2 na quarta corda, segunda casa, certo? Nós vamos fazer o dedilhado, polegar na quinta, certo? Depois, a gente vai fazer o mesmo dedilhado com o polegar na sexta, certo? Só que na hora que a gente tocar a sexta corda, nós vamos abaixar o dedo 4 aqui na primeira corda. Então vai ficar, certo? Agora continuando, nós vamos fazer o acorde de Si menor com o sétimo e quinta diminuta aqui, ó. Nós vamos tocar o polegar na quinta e continuar o dedilhado, certo? Continuando, agora a gente faz o acorde de Mi com o sétimo, que é o E7. Dedo 1 na segunda corda, terceira casa, dedo 2 na quarta casa, terceira corda, e o dedo 3 na quarta casa também, primeira corda, que é o E7. Nós vamos fazer o dedilhado, certo? Agora repetindo esse primeiro compasso. A gente tocando os acordes e fazendo o dedilhado, já vai saindo a melodia, que vai ficar assim, o primeiro compasso. E aí E aí E aí Amém.